Bom, o objetivo dessa operação, primeiro foi mostrar a União das Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, juntamente com o Poder Judiciário, que está aí com todos, com enfrentamento a criminalidade. O segundo foi o objetivo da diminuição agora, de fim do ano, desses crimes consumidos que nós temos, né, e uma tranquilidade agora com a população aqui na nossa cidade. O resultado da operação foi extremamente positivo, nós temos aí 28 policiais civis, 24 policiais militares que participaram, mais de 30 mandados de busca, depressão, inscrição, e ali grande quantidade de droga, de cigarros, vários objetos apreendidos. Então, o resultado dessa operação conjunta é extremamente positivo e nota a população aqui de Araxão. Obrigado. Obrigado.